Se você mora em sítio, assentamento ou fazenda, presta atenção nesse recado. Você pode fazer faculdade gratuita sem ter que morar na cidade. A UFGD está com as inscrições abertas para o vestibular do curso de licenciatura do campo. As inscrições vão até dia 18 de janeiro e são gratuitas. Saiba mais em ufgd.edu.br